. . . Bom, vamos tratar que hoje, dia 7 de setembro, os primeiros anos estão acompanhados com a ativa dos jovens. Eu convido vocês a saber onde todas as informações de carotas e resolução, ou de trabalho de carotas, onde é que eu vou falar com o lugar extremado da população que vai no canal dos problemas de recados e na rede de carotas. Sentimos tudo assim pelo interior de carotas, onde é sempre noto na parte da série de carotas. O Brasil é uma circulação de Portugal em 1822 e a comprovação foi feita por um dia das primeiras margens do diácio de pera do em São Paulo, onde para 7 de setembro é o dia do Brasil inteiro com a menor independência. Na manhã desta semana, a Avenida Bentônia dos Alves, tradicionou o local de comemoração da 2ª Pátria, foi palco para os seus filhos em comemoração, ao dia 7 de setembro, dia da Intervenência do Brasil, o local com o povo dos filhos de plantas unidades e de escolas. As filhas da sua plantação, que os movimentos, concentração e vestígios de filhos, lá nos colégios de carotas, também na tradição das plantas escolares, o exército também participou do desfile, no prédio que ele se chamava de passeio, a gente mostrava os riscos utilizados, o papel de chá que trouxe um desfile especial, o popular montaram as calçadas e buscam a primeira vez do mundo para assistir o desfile. E se você está vendo, é de demonstrarmos as condições dos bairros e palácteos, que hoje nos mostramos problemas enfrentados pelos guardiores do jardim roca. A primeira recolhação é sobre o posto de saúde, para se superar o movimento durante horas, e nem sempre, e durante o tempo. A recolhação é um tempo, o chiquei, assim, entre 4 horas da manhã, para ter uma desfileza, e a liberdade de uma coisa, se a gente tem 11 horas, não pode, não, se a gente tem 11 horas da noite. Agora mesmo que cheguei no posto, não, não pode, não é, não acaba, não é, 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 não é. Não conseguimos a cadena de mim pra ser, né? O理os, osários mais cantores, percam a reforma do posto, mas, as minhas três voltas do seu, é uma das suas condições. Temos um serpiasa, não tem nejo, porém? A briga, não tem problema, não tem problema, não tem problema, que seja, então como até há nada, não tem problema. O posto antes do posto de saúde, que ele está transformando a dar o objetivo do posto de saúde, O problema é que a gente trabalha com o Chazinara, a gente trabalha com essa parte de Deus, que é educado na rua ali, a gente trabalha com o trabalho na porta de baixo. E o que eles estão... Eles vão apontar, que deixam uma rara nessa fechada, que é a minha aliança. Eles colocaram os galhos, e não nos falaram a referência também, que é o que eles estão fazendo. Agora, a gente vai fazer uma situação em fora, com as suas forças, também, a rua, e 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 a rua e a rua, a rua, e a rua, e a rua, e a rua, e o outro, e a rua. Aqui, no Rio de Janeiro, no OU, nós conversamos com várias pessoas, e uma alguma acelha, com muito e forte, e a minhas intenções que assistam a nossa rarcas. Ay, no amor de casa, os cegos de maré dynas. E o MENASMA, que é um grande quadro, que é o MENASMA, que é uma mudança inserir, porque ele é afimante, E eles precisam de aqui. Do lado da porta do site, é o que é o primeiro e meio que estão, ele se deve estar no ponto baixo, o lado da água do outro, o lado da água não consegue sair. E a gente está aqui. E nós devemos ver que a falta de uma defesação para a gente que a gente tem o outro caminho que vai sentir. Um saldo aqui foi muito chato, é a longa, tipo, a cura, a previsão é a maior perda, até a minha idade e a gente não tinha que usar. Ela é a graça, a gente tem que sentir a função do grupo, a gente tem que mostrar. Eu tenho um pouquinho de uma história de cima, aqui na minha passada, não posso receber o material, também, vamos ver, os estudios foram aqui, ali, 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 ali. E assim eu fiz com tudo. Eu não entendo muito. Eu não entendo muito. Eu não entendo muito. Eu não entendo muito, eu não entendo muito, eu não entendo muito, eu não entendo muito. Eu tomo o encontrado com a Secretaria e Serviço do Bairro para saber nos것uras do limpeza do bairro. Fomos informados que a equipe que estava à luta nos espera na próxima parada 3.6 do Rio de Aéreo de Europa aos secretarias, nesse algum undrito, é importante no comportamento de não jogarem isso na rua. Já que eu pudeixo, sem atendimento na finalidade, reformados. Minha prefeitura tem todos os pontos problemáticos e recordados e, no material que se tem mais uma semana, conseguirá investir no centro de semana que vem.